Olá, eu sou o Hétor e esse é o seu canal de astronomia. Nosso amigo inscrito do canal, Ari, pediu para falar sobre os Jet Streams. Então, vamos ao vídeo. O que seria um Jet Streams? Também chamado de correntes de jato, ou apenas jato, eles ocorrem na Terra, em Vênus. Inclusive, já falei como ocorre em Vênus em uma das lives de sextas-feiras, em 2023. O link está na descrição para você conferir. Ocorre também em Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, só Mercúrio e Marte, que não foram contemplados com os jatos de correntes. Mas, o que vem a ser essa tal de corrente de jato, ou jato de corrente? São correntes de ar, o vento propriamente dito, com característica bem peculiar. A corrente de ar flui pela atmosfera de uma maneira rápida. São estreitos e sinuosos, ou seja, apresentam curvas, muitas curvas. Cuidado com a curva. Aqui, vou falar das correntes de ar somente na Terra, para ficar mais destrinchado. Moramos na troposfera, uma camada da atmosfera que possui, em média, 15 km de altura, a partir do qual vem a estratosfera. Duas camadas e regiões distintas. Analisando os parâmetros dinâmicos e químicos dessas duas camadas, podemos distribui-las facilmente. Entre a troposfera e a estratosfera, encontramos a tropopausa, como se fosse uma barreira entre as duas camadas. É nas proximidades da tropopausa que ocorrem os jet streams, correntes de fluxo de vento, que vão de oeste para leste. Esses fluxos de ar têm um início, divide-se entre si em duas ou mais partes, combinam com outros fluxos, vão para várias direções. E têm um fim, podem até mesmo tomar direções opostas ao próprio fluxo. A Terra é dividida em dois hemisférios. O hemisfério sul, onde fica o nosso querido Brasil, e o hemisfério norte. É importante conhecer as latitudes para o nosso estudo. Aqui é a latitude zero, onde passa a linha do Equador. Você não pode ver a linha do Equador. Não que ele não deixa ou é proibido, é que a linha é apenas imaginária. No polo norte temos a latitude 90 graus, enquanto no polo sul temos a latitude menos 90 graus. Esse sinal de menos é tão somente para representar as latitudes do hemisfério sul. Assim temos as baixas latitudes. As médias latitudes e as altas latitudes. Então os jet streamers estão distribuídos em jatos polares e jatos subtropicais. O jato polar do hemisfério norte flui sobre as latitudes médias e setentrionais dos países que estão por lá. E dos oceanos também. O jato polar do hemisfério sul aprecia circundar a Antártida. E assim, esses jatos rodeiam o planeta durante todo o ano. Os jatos polares são mais fortes, pois formam os vórtices polares e estão de 9 a 12 quilômetros acima do nível do mar. Atingem velocidades superiores a 180 quilômetros por hora. Os jatos subtropicais são de maiores latitudes e, portanto, mais fracos. E são encontrados entre 10 e 16 quilômetros de altitude. No hemisfério sul, há estudos sobre as correntes de jatos também. O jato polar que fica encarando a Antártida lá de cima não é muito regular e é associado ao forte gradiente horizontal de temperatura que ocorre nessas estreitas correntes. Não encara somente a Antártida não, pois ela ocorre entre as latitudes 35 sul e 70 sul. Durante o inverno, ela fica mais próxima do Equador do que do Polo Sul, propriamente dito. A corrente de jato subtropical, ou ainda jato tropical, já está associada à circulação da célula de Hadley. O interessante é que para aprender alguma coisa, vem mais coisas para aprender. Segura aí, célula de Hadley, que eu já explico. É uma corrente mais regular que o jato polar e fica mais no limite polar da célula de Hadley entre as altitudes 20 sul e 35 sul. Célula de Hadley. O que vem a ser isso? Veja só. Aqui você pode ver o jato polar. Veja que ele se forma nas proximidades da célula de Ferrel. E aqui temos o jato subtropical, nas proximidades da célula de Hadley. Veja agora um círculo representando a Terra. Aqui temos a linha do Equador, onde a latitude é zero grau. Aqui, no Hemisfério Norte, encontramos o Trópico de Câncer, com latitude 30 norte. E aqui, o Trópico de Capricórnio, com latitude 30 sul, porque fica no hemisfério sul. Veja só o que o Hadley descobriu. Na linha do Equador, o ar quente sobe para cima, porque tudo que sobe é para cima. Sobe também água em forma de vapor. Veja o movimento deste ar. Ele sobe na linha do Equador e caminha para os trópicos. Uma parte vai para o Trópico de Câncer e a outra decide que gosta mais do Trópico de Capricórnio. Chegando nos Trópicos, o ar esfria e desce. Quando desce, ele é meio que sugado para as regiões da linha do Equador, onde temos a alta pressão. E começa o ciclo. Esse ciclo é chamado de Célula de Hadley. Veja a semelhança com a célula de Ferrel. Ou Ferrel, como queira. Veja as fontes de pesquisa que deixei na descrição deste vídeo, se quiser aprofundar em seus conhecimentos. Espero que goste do vídeo. Deixe seu poderoso like, seu comentário para eu deixar o meu valeu. E se tiver curiosidade sobre alguma coisa que acontece no planeta Terra, registre aí para eu fazer o vídeo. Visite a loja do canal e compre seu telescópio. Link na descrição. Tore-se membro do canal para apoiar meu trabalho e fazer o canal crescer. Visite minhas redes sociais. E até a próxima. Fui! E aí É troppo só pausa. Não é tanto pausa. Tudo o pausa. Legenda Adriana Zanotto